E sabe a outra parada que eu percebi? Não tô julgando os torcedores. Ó, vou falar a divisão de fora, mano. A torcida do Flamengo que eu tava ali naquele redor, mano, eles xingam muito os jogadores, mano, do próprio time. Isso é comum, assim, eu não sei, eu já fui na do São Paulo, do Corinthians pra caralho, mas eu vi que a do Flamengo, os torcedores estavam muito xingando muitos jogadores do Flamengo, tá ligado? E xingando muito o Renato também. Sim, mano, então, tipo assim... Tanto que eles xingaram o técnico, quando eles colocaram o René. É... Lembra, o lateral? Sim, e eu ficava tipo, caralho, galera, por que que vocês tão xingando pra caralho o time de vocês, mano? Apoia, porra. E ao contrário, quando eu fui lá no Palmeiras, mano, a torcida, tipo, da hora. Ah, você migrou nas nossas torcidas. É, então eu migrei, porque eu não consegui, depois que eu saí, eu não consegui mais voltar naquele lugar que eu tava, então eu fiquei ali mesmo. E, porra, a torcida do Palmeiras, tipo, gritava cada tirada de bola e apoiava, tá ligado? Eu falei assim, mano, pô, eu senti essa um pouco dessa diferença, sabe? Eu não tô julgando o torcedor em si, mas naquela, onde eu estava, qualquer jogador do Flamengo que pegava na bola, os caras xingavam pra caralho o jogador, tá ligado? Ah, mas, porra, burro! Falei, caralho, mano, o cara... Será que o jogador, ele escuta essas porra tudo, né, velho? Mano, tem gritos específicos assim, que dá pra ouvir sim, ainda mais no estádio, que é próximo. Quem nunca foi no estádio, vocês não imaginam os xingamentos, mano. Que é próximo, tá ligado? E além do mais, os reserva e o pessoal não relacionado passavam na nossa frente, tanto é que teve uma hora que passou, acho que o Léo Pereira é um zagueiro do Flamengo, né? Passou esse Léo Pereira, mano, um cara atrás de mim falou assim, Filha da puta do caralho, seu merda, seu ruim, Léo Pereira, seu lixo, sai do time, não sei o quê. O cara ouviu, mano. É óbvio que o cara ouviu, óbvio. Imagina, irmão, você ouviu, mano. Tipo, mano, esquece, esquece que eu tô falando de time, de futebol, se o cara tá ruim e tal. Mas imagina, você vai trampar, imagina a gente vindo aqui, vai começar o podpá, a gente tá passando o corredor, vai o gordo desgraçado, mítico, cabeça de filha da puta. Eu não posso fazer nada. Seu merda, vai se fuder. E você tá indo jogar no time que eles tosam, você fica tipo, caralho, mano, caralho. Pressão da porra. Mas aí é o que dizem, o jogador tem que se fuder. Mas dá mais em clube grande, mano. O Palmeiras e o Flamengo são gigantescos. Mas o lance foi essa mais uma vez. A gente já comentou isso aqui outras vezes. Mano, é a minha opinião, tá ligado? Eu sei que o torcedor é clubista, às vezes ele é cego pelo time dele e ele vai me xingar nesse momento. Pode xingar. Xinga o jogador, vai xingar nós. Mas eu creio que a torcida do Flamengo, que você falou, ficou um pouco mal acostumada, mano. Tá ligado? Porque ela pegou uma fase muito boa recentemente, que foi esse 2019 aí, mano. 2019, o Flamengo tava espetacular, mano. Ninguém batia de frente, ninguém pegava. E aí os caras ficaram mal acostumados. E o Jorge Jesus deu show, tá ligado? E foi aquilo também que a gente falou do Palmeiras. Eu falei disso com o Fred. Falei, mano, você crê que a torcida do Palmeiras às vezes cria umas crises que não precisa criar? E ele concordou, tá ligado? Eu sinto. Vou falar da minha torcida, tá ligado? Que é o que eu frequento. Eu nunca fui nas outras. A torcida do Corinthians, mano. Na moral, sei lá. Vamos supor. Você é o atacante. Você tá mal pra caralho. Você joga mal pra caralho. A gente corneta pra caralho. Mas, mano, anunciou seu nome lá, você vai jogar? É isso, mano. É esse cara aí que vai... É esse cara que nós temos que fazer o gol. É isso aí que tem que ser. E nós ficamos, mano, vai, 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 vai. Errou, beleza. Vai na próxima. Vai, vai, vai. Se você tá mostrando aí da vontade, mano, aí nós vai mais ainda. Beleza, mano. Acabou. Fez o gol? Caralho, você virou ídolo. Não fez, mano. Jogou mal. Perdemos por culpa sua? Aí, acabou o jogo. Nós vai te xingar pra caralho. Vai fazer o que tem que fazer. Mas, mano, no momento do jogo, acredita até o filme, mano. Caralho, eu sou iludidão, mano. Corinthians com o Léo Natel, o Jonathan Cafu, Everaldo, tá ligado? Eu ia jogar contra o Flamengo de 2019. Falei, não, mano. Quer ver? Nós vamos segurar um azerinho de cabeça, cara aí. Ficava acreditando, mano. Tomamos quatro. Teve uma que tomamos cinco a um. Mas tava lá, mano, acreditando. Porque a gente criou essa cultura, tá ligado? Pô, voltou a... Pra você ver o quanto isso faz diferença. Voltou a torcida agora. Desde que o Corinthians tá com torcida no seu estádio, ganhou nove, oito ou nove seguidas. Olha que louco, mano. Torcida faz a diferença, mano. Faz muito, principalmente a do Corinthians, mano. Porra, e é isso. Lá no jogo eu ficava olhando, eu falava, mano, que porra. Falei, amigo, eu ficava, tipo, eu ficava zonando. Falei, mano, vai doce, caralho. Vamos gritar, grita aí, porra. E a galera meio que tipo parada assim. Eu falei, mano, que porra é essa? E eu senti isso, entendeu? Tipo, cornetando muito os seus próprios jogadores. Eu acho que isso não ajuda, mano. Você ficar xingando... Não, não é benéfico. É, você ficar... O próprio jogador tocava na bola e os caras xingavam o jogador do próprio time deles. Eu ficava, tipo, mano... Só que outra coisa também, mano, todas as torcidas foram muito gente boa com a gente. Mano, muito gente boa mesmo. Tanto a do Palmeiras quanto a do Flamengo. Você ficou um pouco com receio da do Palmeiras, né? Pô, eu fiquei, né, cara, porque eu sou fanático, sou muito fanático pelo Corinthians, tá ligado? Que é o arquirrival. E a gente sabe como que é por aí, mano. A rivalidade que os caras saem na mão. Tem uns malucos, né? Então eu fiquei, mano, caralho, será que os caras vai... Porque, mano, eu sou conhecido também por ser coritiano. Tanto é que todos me olhavam e falavam assim, ah, se é coritiano, né? Rolou aquela zoeira. Mas seu trampo é da hora. E eu acho que esse é o limite. Zoar. Tá ligado? Esse é o limite. A partir do momento que você põe a mão, você tá errado, tá ligado? Tava até vendo um vídeo do Defante. E que ele voltou com o repórter doidão. E ele tava cobrindo a final também, só que lá no Rio, pá. E ele é flamenguista, ele foi filmar um cara. E o cara faltou um pouquinho pra passar desse limite, tá ligado? Sério. E era um pouco disso que eu tinha medo, tá ligado? Eu fiquei, tipo, mano... Mas eu acho que a galera, mano, os torcedores assistem a gente de outra forma, tá ligado? Apesar de você ser um idiota no Corinthians, vamos dizer assim... E eu também sou do Corinthians, mas a galera vê de outra forma, tá ligado? Ah, tipo, ah... Ele é... Foda-se o quentime, ele tosse, tá ligado? Eu curto o trampo dele. Então, tipo, a gente ficou, mano, no centrão mesmo da galera do Palmeiras. Ontem a gente viajou num voo só com o palmeirense, mano. Filho, com o pai, com o filhinho palmeirense vindo tirar foto com nós, zoando. E aí, você zoando o molequinho, falando, vai virar corintiano, tem jeito ainda. E a pai e a mãe zoando. Então, tipo assim, mano, foi muito foda. Foi um evento do caralho, mano. Parabéns pra nós, de verdade. Nós somos fodas e o jogo foi do caralho. Parabéns, Palmeiras. Foi do caralho.